Vem comigo conhecer o Museu dos Correios de Londres. E esse aqui vai ter um trenzinho, que nós vamos fazer um passeio por esse trenzinho. Eu estou, assim, super curiosa. Mas eu tenho que falar bem baixinho, porque eu nem sei se pode filmar aqui dentro. Isso aqui parece a bicicleta do ET. ET, minha casa. Não parece? Ah, ele botava ali as cartas ali, ó, na frente, a carta atrás. Tamanho dessa roda. Nossa Senhora. Aqui está falando para a gente escrever uma mensagem. Vai lá do outro lado que eu vou escrever uma mensagem para você. Vou escrever isso. Eu tenho que achar a paradinha. Fala sério, hein? Quem é dessa época, deixa aí nos comentários. Ô, meu Deus, olha entregando a idade. Olha aqui, ó. Ainda tinha o telefone que dava para trancar aqui do lado, né? Minha mãe trancava, às vezes. Olha aí esse carrinho, que gracinha. Ai, Daniel baixou o negócio. Porque eu escrevi o bilhetinho secreto para ele, mas ele não olha. Não olha. Deixa eu botar lá. Pera aí. Eu te mando uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para o meu amor. Aqui. Eu acho que é assim. Vai ter que passar. E agora? Isso já foi? Eu nem vi. Já foi. Eu não vi isso ainda. Você viu isso ainda para lá? Deixa eu ver. Recebeu a mensagem? Você vai botar aí agora? Respondi e estou dando para você. É? O que estava escrito? Você. Não, você. Então, peraí, peraí. Me dá. É, aí. Não, mas eu tenho que ir lá para o outro lado para eu ver cair. Então, fica aí. E vai mandar um recadinho. Moça, esse recado é para mim, hein? Eita. Ai, que legal. Para abrir, tem que girar aqui, olha. Para o lado. Ele escreveu aqui. Qual que é o seu? Eu amo Londres? Não, isso aí já está bonito. Ah, te amo muito mais. Eu escrevi. Ah, que bonitinho. Vamos embora. E botar aqui. É? Fazer o que agora? O que eu faço? Uh. Ó. Houve um roubo. Ah, foi por isso que fiz o alarme. Quando esse povo assaltou 2,3 milhões de libras em 1963. Olha. O povo roubou bem, hein? Então, vamos embora. Agora, é o busão. A Kombi. É uma Kombi. É uma Kombi. Legal. Olha lá, mostra ela ali. Esse é o uniforme de agora, né? O pessoal usa essa roupa. Mas, gente, eu estou chocada. Olha a diferença. Essa era a roupa de 1850. com chapéu, com chapéu, com chapéu, essa arma aqui. E hoje em dia, 2022. Coletinha, tênis, bem desconfortável para poder andar. Chapéu. Agora você vai abrir a porta, chega mais para perto, vai ter um homem falando aqui, hein? Presta atenção. Bom dia. Eu tenho uma comunicação aqui com o Mr. Parker. Harker. Vou pagar não. Vou pagar não, vou pagar não, vou pagar não. 870 já era um estilo mais militar Ai, também achei super elegante Esse aqui é um triciclo Parece o carrinho de sorvete De hoje em dia Já falei, né? Se você quer tirar foto com telefone, minha filha O que mais tem aqui é telefone, ó Telefone vermelho E esse telefone, você teve esse telefone Quando você era criança? Você já viu esse telefone antes? Nem vem fingir que você não viu, você viu sim Você nunca viu um telefone assim? Não, tem chance de estar falando assim Não, assim, claro que vi, vida Lógico que vi Lógico que você viu Lógico que vi, eu sou velho pra caramba Tem até um uniforme, um vestido Pra mulher grávida, ó Olha, gente, tudo muito bem pensado, não é? Esse reflexo não está ajudando Ó, eu acho que dá pra ver agora Agora, pra pegar o trenzinho A gente tem que ir pra outra Pra outro lugar Porque aqui é a parte de exibição O trenzinho fica pra lá E esse trenzinho é o que eu mais quero ver Não sei se o Daniel vai caber no trenzinho, né? Mas... Tá escrito ali, ó Postal Museum, ó Ali em cima Museum Aí tem uma figura de uma pessoa aqui, ó Olha ali Vem cá Olha esse mural, que bonito Olha lá a mural A cara do Charles O rei, né? No caso Eu tô cheia da intimidade falando Charles Nessa calçada já dá pra ver Onde nós vamos pegar o trenzinho Tô super animada Vou ter que me comportar Porque tem muitas crianças, sabe? Vamos andar de trenzinho? Vamos embora Antes de começar o passeio A gente passa por essa lojinha, né? E olha esse cesto de roupa suja Que normalmente as pessoas têm aquele branquinho e tal Ah, esse aqui é muito fofo Em formato do negócio dos correios 18 libras Aí tem essa parte aqui O pessoal vende o quê? Livros Vende cartão postal Tem várias coisas Mas é muito caro Por exemplo Essa Coca-Cola aqui Custou R$2,80 Cara pra c**** Sim, isso aqui é um rato Um ratinho por R$6,50 Porque rato é uma coisa que você vê direto em Londres, tá, minha filha? Você vê muito rato por aqui Essa loja é bem carinha Tudo é tipo um cartão desse Quer que o cartão tá R$0,80, né? Tá ok Ah, e tem assim um gatinho Esse gatinho Eu não sei o que acontece com esse gatinho Porque ele aparece em tudo quanto é lugar Ele tá custando R$17,50 Você vê bonitinho, né? É, aqui tem algumas coisinhas Tem chaveiro Tudo é muito caro Tipo um negocinho desse aqui É 5 libras Pelo amor de Deus Olha onde você põe a roupa suja Esse aí eu achei uma gracinha Nossa Meio diferente Esse aí eu nunca vi em lugar nenhum Esse eu já valeria a pena Se fosse pra gastar Eu compraria esse aí Essas coisas foram deixadas pra trás No último dia Dessa estação de metrô Que foi no dia 30 de maio de 2003 Olha, deixaram até o desodorante pra trás, ó Que bom saber que o povo tava usando desodorante Naquela época Porque eles pararam Hoje em dia tá difícil, hein? Esse é o vagão das cartas Travelling post office Olha o barulho do trem Ó, teve como botar uma roupinha ali e tudo, ó Darlington Nome dos lugares Aí as cartinhas cavam ali dentro Ó Que isso? É... Darlington Bridge Esse aqui é daqui Ó Ah Que que é isso agora? E esse? Nossa, tá mexendo Tá mexendo? Eita, mãe Ó Tá mexendo Esse aqui, qual que é esse? Ai, não sei Vamos tentar aqui pra ver Ah Tá errado Tem que achar o lugar certo Ai, qual que é esse? Ai, tá balançando Tá vendo ali? Como tá balançando Tem que ter que... Vamos procurar outro Ai, ai, ai Aqui, esse Qual que é esse? Imperador Carles Ok, é aqui Ah Daniel tá perdendo a diversão Esse aqui vai pro Big Bang Big Bang, Big Bang, Big Bang Bang, Bang, Bang Bang, 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 Bang Bang, 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 London Vai ser London Vai, filho Watford Watford Ah, Watford é esse aqui, ó Watford Ixi Que legal Adorei Eu tô tão animada pra andar nesse trenzinho Ai, dá Tem até buzina Adorei, adorei, adorei 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 Ai, meu Deus do céu Se meu marido não me aguenta Oi Vamos sentar aqui na frente do trenzinho Olha, já pra avisar Que o trenzinho O trenzinho é um pouquinho pequeno Assim, o trenzinho não é pequeno Não é o que é grande Aí tá eu e ele aqui, ó Coxa na coxa, minha filha Agora que o trenzinho partiu da estação e entrou no túnel Iremos embarcar em uma viagem narrada pela história da ferrovia Durante o passeio, podemos ver os túneis estreitos Os trilhos para as outras rotas E até mesmo um cemitério de trens Olha isso aí, ó Essa é a parte do passeio que eu mais gostei Onde esses vídeos projetados nas paredes das plataformas Contam como a ferrovia funcionava De uma forma imersiva E muito maneira Eu vou te dar um O que é isso? 4 milhões de cartas corretivas. 5 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 milhões de cartas. 5 milhões de cartas. 6 milhões de cartas.